O projeto Brigadas Digitais da CUT, que é a central única dos trabalhadores, nasce como um instrumento estratégico para a classe trabalhadora ocupar as redes sociais e fortalecer a pressão em defesa das pautas das lutas do movimento sindical e da democracia brasileira. Durante o mês de agosto, a CUT apresentou e aprovou o projeto com todos os representantes da entidade nos estados e nos ramos. No dia 1º de setembro, começam as inscrições e, no dia 21 de setembro, a CUT está programando um encontro de abertura do Mutirão da Comunicação, Brigadas Digitais. O percurso formativo será feito em quatro fases e tem como proposta formar quase 6 mil brigadas digitais até dezembro de 2022. Rony Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT, explica que, diante do avanço fascista e da extrema-direita no Brasil, que vem dominando as redes com notícias falsas, se faz necessário fortalecer uma rede de comunicação no mundo digital. O projeto das Brigadas Digitais da CUT é resultado de um longo processo de construção coletiva. Tudo veio através do ataque da extrema-direita, que usou intensamente as redes sociais para espalhar as mentiras chamadas fake news e conseguiu eleger um presidente da república que tenta, diariamente, implantar um projeto neofascista e ultraliberal de destruição do nosso país. Para enfrentar tudo isso, precisamos fortalecer e ampliar muito mais a nossa rede de comunicação, nos preparando e nos organizando para ocupar as redes sociais. Você, dirigente, militante, que é uma liderança na sua categoria, que tem o respeito na sua comunidade, é hora de também influenciar o mundo digital. Para a secretária nacional de formação da CUT, Rosane Bertotti, a criação do mutirão digital vai muito além de combater notícias falsas nas redes. Ela ressalta que formação e comunicação, mobilização e organização fazem parte do projeto Brigadas Digitais. É exatamente isso que o nosso mutirão traz para cada um de nós. É uma grande jornada de formação em comunicação, mas que também é um importante processo de mobilização e de organização. É formação, é ação para derrotarmos os inimigos da classe trabalhadora. Convocamos todos os companheiros, todas as companheiras, a se somarem nesse grande mutirão de construção de Brigadas Digitais. Sérgio Nobre, presidente da CUT, ressalta que o projeto Brigadas Digitais da entidade é prioridade e fundamental para que a central dialogue com milhões de pessoas no país, amplie a voz da classe trabalhadora nas redes sociais e impacte nas decisões do Congresso Nacional e dos patrões. Nobre ainda reforça a necessidade de repensar a comunicação, os meios de produção e disseminação de informações voltadas para a classe trabalhadora. Nesse cenário, nossa central tem um grande desafio, ser um ator fundamental nas redes sociais o ano que vem e derrotar as fake news. Por isso, nós nos desafiamos de criar uma Brigada Digital da CUT com mais de 70 mil companheiros e companheiras simpatizantes que queiram nos ajudar nessa luta. Este programa está sendo encaminhado, nesse momento, pela Secretaria de Formação, pela Secretaria de Comunicação, a Secretaria-Geral e a Presidência, e é um projeto estratégico. Por isso, peço o empenho de todos e todas para viabilizar esse importante e estratégico projeto de comunicação. Ainda segundo o secretário nacional de comunicação da CUT, a construção de uma militância virtual será constante. Rony Barbosa faz um chamamento a todos os dirigentes e trabalhadores a integrarem as Brigadas Digitais. Venha construir conosco essa militância virtual. Na Brigada Digital da CUT, faremos um trabalho articulado para derrotar a extrema-direita no Brasil. Estaremos lado a lado na luta para construir um Brasil justo e soberano, defendendo os direitos dos trabalhadores, nas ruas e nas redes sociais. Acesse o site da CUT, cut.org.br e nos acompanhe. O projeto Brigadas Digitais foi apresentado oficialmente no aniversário de 38 anos da Central Única dos Trabalhadores, celebrado no dia 28 de agosto. Mais informações no site e no YouTube da CUT. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.